Estamos aqui, farofa de castanha, paião de dois, no Coreto, aqui no Mercado Adolfo Lisboa, em Manaus. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no Coreto, em Manaus. Acabei de almoçar. É um local muito bonitinho, comida bem boa. Vale a pena vir conhecer aqui no Mercado Municipal, Adolfo Lisboa. Peixinho muito bom, preço excelente, o atendimento muito bom também. Bem conhecido, vale muito a pena. Para quem me conhece, sabe que lembro bastante. Lembrei conta de comer tudo. Estava muito bom. E aqui no Mercado, gente. Esse Mercado, ele foi todo importado da Europa. É todo de terra. O local realmente melhor e bonito. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas não dá para mostrar muito não. Agora está muito sol e não é um horário muito apropriado para ficar filmado. Mas ele é todo mundo bonito. Se você estiver em Manaus, vale bastante a pena vir aqui conhecer. Eu vou mostrar para vocês. Não sou eu. Veja. Vamos lá. Bem. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.